Aô de olho na night, de olho no samba, aô União Jovem de Itacibá, o meu coração bate forte por você, isso que é bonito! Obra-prima do Criador, irmãos humanas aperfeiçoam, maravilhas naturais e maternizais, abençoada pelo Cristo Redentor, União Jovem vem mostrar, com seus encantos terra deliciosa, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, União Jovem vem mostrar, com seus encantos terra deliciosa, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, nas asas, nas asas das navegações, os portugueses ali chegarão, Em uma terra dupi, cercada por água, que lindo cenário, morada do Supinambás, terras verdejantes, um belo paraíso natural, Manhando, todo o litoral sudeste, era o cartão de visita, no litoral, foi Gaspar de Lemos, quem abatizou, Rio de Janeiro, lá no meu, foi assim que tudo começou, quando Portugal ali chegou, Foi Gaspar de Lemos, quem abatizou, Rio de Janeiro, lá no meu, foi assim que tudo começou, quando Portugal ali chegou, o tempo passou, O que já era belo, se aperfeiçoou, o Rio de Janeiro, continua lindo, teatro, palco dos artistas, museu, ponte de toda a história, Sapoca e passarela, dos carnavais, e do maraca, show de bola, pão de açúcar, tema de cartão, postal, copa, cabana, princesinha no mar, Quem a veja mais esquece, é mesmo de apaixonar, como poeta vou declarar, cidade maravilhosa, cheia de cantos mil, Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil, de olho na night, de olho no samba, isso que é bonito! Cidade maravilhosa, Obrigado.